O Parque de Jogos do Colégio de Lourdes, em Santo Tirso, foi o palco escolhido para o arranque das atividades desportivas dedicadas às crianças da Semana do Couto Santa Cristina, que teve início no domingo, dia 31 de maio. Esta iniciativa tem como objetivo juntar as associações e comunidades às várias temáticas. O objetivo é o mesmo da primeira edição, que é juntar as associações, juntar a comunidade, às várias temáticas. É uma semana de nove dias, cada dia tem uma temática, desde o dia do desporto, que já aconteceu ontem. Hoje está a deporrer o dia da criança, amanhã será o dia da cultura, depois na quarta o dia da saúde, quinta-feira o dia do lazer, na sexta-feira o dia da mulher cristinense e termina, culmina com as célebres tascas da freguesia, o que decorre na Adega Cooperativa de Santo Tirso. O programa de nove dias pretende envolver toda a comunidade de Santa Cristina do Couto, desde os mais pequenos aos mais idosos, inclusive os recém-licenciados. É uma semana transversal, desde o início que procuramos sempre isso, cada temática, todas as temáticas, uma maior variedade possível e, acima de tudo, sempre essa ligação com as pessoas, desde os mais pequenos aos mais graúdos, aos séniores, passando também pelos jovens e, neste caso, pela forma como vamos homenagear também os recém-licenciados amanhã, que serve também de estímulo e de incentivo para que a formação seja cada vez mais uma nota bem presente na ideia da educação e das famílias. Jorge Gomes acrescentou ainda que pretende expandir as tradições e, assim, procurar agregar e trazer novas pessoas que não pertençam a esta união de freguesias. Que morámos o Márcio de Tirso, temos a Semana de Santo Tirso, que morámos também em São Miguel, São Miguel, a Semana de São Miguel e, aqui em Santa Cristina, a mesma coisa. Portanto, essas tradições, esse historial que nós trouxemos e herdámos das freguesias anteriores, neste momento estamos a procurar expandir as outras e estamos a procurar que cada uma dessas, cada uma dessas também possa agregar e trazer pessoas que, se não fosse a união de freguesias, se calhar não participaria, é um bocado isso. A ideia é essa. Sem dúvida que o ideal é daqui a uns anos, daqui a alguns, fazer-se um evento deste género, ou como acontece com o Márcio de Tirso, ou com a Semana de São Miguel, e fazer um pa-união de freguesias, onde aí sim seria megalómano. As atividades vão decorrer até dia 7 de junho e terminam com as célebres tascas da freguesia que promovem a gastronomia e o vinho verde da região.